Tô aqui com Altair Opa, suave, opa Fala galera, a gente começou mais um vídeo aqui Elzio Está todo mundo aqui galera A turma da firma do Youtube Opa Ih, o Gago tá sério O Gago já viu um vídeo Só uma coisa pra todo mundo ouvir Pra galera de todo o vídeo ouvir Que a casa tá bugada galera A gente tava vendo, olha aqui Aqui não tem luz Não tem luz Oxi Oxi, cadê o Fala? Felps Eu não sei não, é Não Caralho, é a pola Oxi, o que é isso? Nossa, é o freezer Mano, mas esse negócio é pesado Não, é isso que eu falei O peso disso Oxi O que eu não sou isso aqui? Caralho Eu sou mulher Toma, eu sei Galera Tô lá e tá no campo áudio Olha essa merda aqui que se mexeu Onde tá com essa merda? Onde tá com essa merda? Tô lá atrás Sei lá Não sei se a merda aqui é Mas enfim, galera Vamos ver A casa tá bugada Olha galera Tá de noite Tá sem energia na casa Sem iluminação nenhuma Mano do céu Se tiver o livro aberto aqui Para, velho Numa página específica aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não fecha essa página Olha o que é primeiro Olha aí, querida Onde é isso? Eu disse para a Meg Não ir na aldeia novamente E perdi Para o capinteiro do local Homem chamado Sprax Para trazer os suprimentos Até a nossa casa Ela ficou irritada com isso E nós brigamos muito Depois criou-se uma Tá É uma história Deve ser a história da feiticeira Peraí Foi Skrink Sei lá O nome dele Sabe porcaria Que tirou a água Sem dúvida Deveria estar Foi aqui atrás Tá Em pouco tempo Ela começou a se debater E cuspir Tossindo água Na margem Tossindo água? Sim Começou a tossir Como assim? Mano, eu estou ouvindo Vários barulhinhos No meio de um passo ali Eu poderia expulsá-la Deixar que Mano, eu não sei Isso aqui Estava aberto isso aqui? Estava aberto Estava no chão Estava no chão, mano Sem luz Galera Enfim, mano A gente veio aqui Para dar uma olhada Nas luzes Porque a gente Precisa gravar aqui Com luz Porque vejo esse luz Que horrível Essa bateria do caramba A gente conseguiu um jeito Não fechou da última vez Tem que ficar do morceio Tá aqui Tá tranquilo também Aquele vidro nele Não está aberto não Tem um vidro nele Não conhece Não fechou Eu bati aqui Fé, mano Serviço? Onde está? A garrafa caiu Mano, céu Vamos lá Vamos lá Para os quartos Vamos lá Vamos lá Galera Eu fico em choque Sério Eu fico mais tem medo Eu fico mais tem medo Eu Cadê o Phelps? Deixa eu mostrar Para a galera Caraca, velho Phelps Mano, eu peguei Cadê? Cadê? Uma coisa lá, mano Caraca, velho As portas estão fechando, velho Todas agora? Mano Como assim, mano? O que foi, Gabriel? Onde a porta bateu? Mano, que susto Bateu onde, velho? Viu, mano? Bateu aí também? Bateu, não viu não? Eu não vi Eu estava lá dentro do mercado também Bateu aqui Daqui, olha ali que o Phelps estava Peguei certinho, mano Fechou Vocês viram no chão aqui, mano? Show? Eu vi, está tudo roxo, né? Mano, show Está tudo roxo, show É, o show Por causa dos bagulhetes, né? Não, mas as bolinhas Vai montar o chão Já não está roxo mais, né? Olha que bizarro, né? Galera, faz muito tempo Que a gente não veio aqui na casa, mano Bastante tempo mesmo, hein? Isso aqui é um eixo de lado? Que vem todo mundo aqui? Parece que não tinha que ser Tem um eixo de lado Tem uma vez que está aqui no ar Está difícil de ir no ar Está difícil de ir no ar, não é, mano? Não parece que está aqui no ar? É isso, mano? É verdade, isso tem aí da madeira Um monte da madeira Mano, esse aqui também tem mancha, ó É estranho, velho Olha ali dentro Ele tem umas marcas brancas, mano Olha ali dentro Nossa, uma espalhão Caralho A gente fechou a porta Ninguém fechou Você viu a nave? Deu para fumar? Acho que deu Mano, ninguém se separa, na moral Não pode se separar também, não Olha o tamanho da areia Segura essa porta aí, velho Olha ali dentro Está viva? Vamos sair, né? Eita, está viva Que isso, velho? Volta, volta, volta Mano, caraca, ela chegou sozinho Caralho, mano Caralho, mano Mano, bateu sozinho Você viu? Mano, velho, mas não foi Mano, esse som Silêncio me dá um medo Tá, mano Mano, as portas estão fechando muito Caraca, velho Pumba Mano do céu Mas o que foi isso? A porta bateu aqui Forte pra caramba, mano Você é louco? Você é louco que eu ia matar? Ô, tá com luz aqui? Você é louco? Féu Tá tudo batendo nas portas, mano Ô, velho Mano, eu vou ficar aqui Mano, essa cadeira estava aqui? Mano, não sei Mano, gira ela agora aí Eu não lembro Tem duas cadeiras aqui Essa cadeira não estava aqui Na moral Estou me arrepiando aqui Ô, Gago Ô, você não tinha fechado isso aqui? Tinha Vamos tentar arrumar essa pedra da luz Não tá foda Eu tinha fechado Eu tinha fechado O Gago tinha fechado, mano Ele fechou mesmo Ele fechou Na moral Hoje tá tenso Hoje tá E não é ninguém zoando Não é as portas Tá batendo do nada Deixa eu fechar isso aqui Vamos fazer Vê se é a nossa 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 Que fechou ali? A porta A porta Ela abriu e fechou Ela abriu e fechou Agora eu peguei Ela abriu e fechou Então arrumou a porta O que você vai fazer? Tá sem luz aí? Não, eu quero olhar aqui Galera, é o seguinte Sem luz, mano Não tem Não sei se é Vê aqui, vem aqui do mundo Olha isso Vem aqui, Matheus Matheus, olha os olhos Olha aqui do mundo Não, tem acho que Tipo de tudo Deve estar com curto, mano É mesmo? Deve estar em curto Mas a fiação Não é antiga, mano Não, eu vou olhar Aqui, acho que aqui É tipo o principal Sabe, de tudo O que foi isso? O que foi? Foi, mano Nossa, a porta caiu em cima de mim Nossa, machucou, velho Machucou Como que essa porra caiu? Eu tava em... Não, eu tava aqui Você esbarrou na porta? Tava longe, eu tava longe da porta Mano, machucou Você é louco, mano? A porta estava na parede Machucou Ixi, velho Tava em pé essa bosta, né? É pesado Mano, se cair em chiquinha Você ia morrer É pesado? Não, eu tô jogando Não, eu tô jogando, mano Olha o peso dessa porra, senhora É pesado aqui, velho Machucou? Machucou, mano Cortou, mas machucou Bate com problema no chão com tudo, mano Vamos, mano Foi do nada Galera, eu também assisto por aqui Vamos lá Essa merda aqui Deixa ela assim Não põe minha parede Deixa ela deitada assim Essa não é pra ninguém, mano Perigou, mas não é pra ninguém Enfim Ela é pra onde, mano? Eu não vi se vocês tavam mexendo Tava lá filmando de longe assim, mano Não sei, mano Eu vi a sombra dela Vindo por trás de mim, mano Na hora que eu olhei Eu acho que ela veio lá ver isso aqui Eu acho que ela veio lá ver isso aqui Enfim, galera Eu não vi Tá Agora Você ouviu? Eu não sei se veio da cozinha Ou se veio da escada Galera, terminamos por aqui Um abraço aí Falou Falou